A regulamentação da inteligência artificial no Brasil foi tema de discussão durante o Fórum Brasileiro na manhã de hoje em São Paulo. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, da Câmara, Arthur Lira e do Senado, Rodrigo Pacheco, falaram sobre a necessidade de criar uma legislação para moderar o uso do recurso no país, principalmente para não colocar em risco as próximas eleições presidenciais. Durante o evento, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que caso não haja uma legislação prevendo regras para a inteligência artificial, as eleições presidenciais de 2026 podem ter sérios problemas. Uma regulação é da inteligência artificial. É impressionante o avanço da inteligência artificial, que pega a figura da pessoa, pega o padrão vocal, a pessoa troca essa parte e cria um discurso. Até você comprovar que não foi você, aí junta a inteligência artificial com as big techs. Nem a sua mãe vai acreditar que não foi você que falou. Então, você não consegue reverter esse prejuízo. Então, há necessidade de regulação. Não é, repito, o mal não é a inteligência artificial, a tecnologia, como não são as redes sociais. Quem utiliza mal isso são as pessoas. Então, quem deve ser responsabilizada são as pessoas, pessoas jurídicas e pessoas físicas, para nós evitarmos ou pelo menos diminuirmos muito a mal utilização. Senão, nós vamos ter problema, vamos ter problemas nas próximas eleições com isso também. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a inteligência artificial já está sendo utilizada para o mal e também alertou para a aplicação da tecnologia no contexto político eleitoral. O mundo real não pode estar fora, dissociado do mundo virtual. Nós vamos para um novo campo. E todo alerta, sem em momento nenhum deixar de reconhecer a importância dessa tecnologia para o bem da humanidade, com todos os aspectos benéficos que possam fazer, eu penso desta maneira, reafirmando que nós deveremos trabalhar muito firmes para termos uma legislação dura, dura, porque os problemas que advirão se o assunto da inteligência artificial for tratado com a mesma superficialidade O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, seguiu a mesma linha de Moraes e Lira e afirmou ser uma obrigação do Congresso Nacional entregar a regulação normativa e legal da inteligência artificial, assim como uma lei em relação às redes sociais. É uma obrigação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal entregar a regulação normativa legal da inteligência artificial, como é em relação também às redes sociais, sob pena de acontecer aquilo que nós parlamentares sempre não desejamos e reclamamos, inclusive, que é a decisão do Poder Judiciário sobre aquilo que é uma lacuna legislativa. Então é o nosso papel, de fato, de nos desincumbirmos, Ciro, desse dever de entregar para a sociedade brasileira um marco legislativo nesse sentido.